Seu filho está com muita tosse e ela não para por nada? Então, esse vídeo é especialmente para você. Eu vou te ensinar a preparar o melhor remédio caseiro da sua vida, que aliviará a tosse em apenas alguns minutos. Poucas pessoas conhecem esse remédio caseiro. Acredite, ele é muito incrível. A gente vai retirar aí a parte do meio da laranja, tá? Por dentro, você vai cortar aí só 25% da parte de cima dela e tirar o meio dela, incluindo as sementes. Logo após isso, a gente vai levar ela para o fogo médio, tá? E adicionaríamos uma pitadinha de sal, se for para criança menores de 5 anos, e meia colher de chá, se for para crianças acima de 5 anos. Precisamos de uma pitada de cor como em pó também e misturamos. Misturado em fogo médio, deixaremos ferver por alguns segundos. O processo não demora muito. A cúrcuma é uma planta rica em antioxidantes, com propriedades anti-inflamatórias e broncodilatadoras, o que pode ser especialmente útil para casos de bronquite, asma e resfriado. Um dos usos mais comuns da cúrcuma é no tratamento de tosse. Esse remédio simples é um dos mais eficazes para tratar dor de garganta, tosse com catarro, tá? O sal reduz o muco e a mucosa na parte posterior da garganta. Isso diminui a tosse. Quando começar a ferver por alguns segundos, significa que está pronto. Agora o último ingrediente é o mel, tá? Meia colherzinha de chá para criança acima de 2 anos, e uma colher de chá para criança acima de 5 anos. Em seguida, misturamos dentro da laranja com cuidado. O mel é alimento funcional e nutritivo, essencial para o homem há séculos. É uma fonte de energia natural e possui diversas propriedades medicinais. Se você está sofrendo com essa tosse intensa e não sabe como detê-la, esse remédio caseiro é ideal para isso.